Você está se sentindo fadigada, irritada, está caindo o cabelo, suas unhas estão quebradiças, o intestino não funciona do jeito que funcionava e parece que você anda com o freio de mão puxado? Pois é, pode ser hipotireoidismo e esse é o nosso assunto da aula de agora. E o hipotireoidismo afeta uma a cada dez mulheres brasileiras e 60% das pessoas afetadas nem mesmo sabem, não desconfiam que tem o problema. Estima-se que no Brasil quase 5 milhões de pessoas têm tireoidismo e não sabem que tem. Será que você é uma delas? Nessa aula eu vou tirar as principais dúvidas, as dúvidas mais frequentes sobre o hipotireoidismo. Quais são os sintomas? Quais são os males? Quais são as consequências que esse problema pode causar? Será que quem tem hipotireoidismo realmente engorda? E o que acontece se o hipotireoidismo não for tratado? Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreve no canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso à saúde, que não têm condições de pagar um plano de saúde, que não têm acesso a hospitais. Você, como é uma pessoa diferenciada e gosta de fazer o bem, você fará uma boa ação, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal. Eu não ganho dinheiro por like, eu não ganho dinheiro por inscrito, então não adianta fazer, ah, não vou dar o like para aquele doutor, porque senão ele vai ganhar dinheiro. Não, não é o like que dá dinheiro aqui no YouTube, tá bom? Então pode dar o like à vontade, que você não estará colocando dinheiro no meu bolso dessa forma. E me conta aí, você já ouviu falar de hipotireoidismo? Acha que tem? Conhece alguém que tem? Eu quero ler a sua mensagem nos comentários, porque assim você ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas, e vai que essa pessoa vê esse vídeo, descobre que tem tiroidismo, se trata e melhora de vida. Então faça a sua parte. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é João Migóvis, que eu sou médico, ó, para quem está curioso, para saber onde eu estou, daqui a pouco eu vou falar que eu mudei de casa, mudei de lugar, já já. Te mostro, eu quero te fazer um convite também, para que você venha fazer parte da nossa família. E faça como a Nanda Nunes, também a Gisele da Silva, a Silene Goulart, a Maria Isabel Barboni, e também a Elidia Félix, que são amigóvis, que fazem parte da nossa família, que fortalecem o nosso trabalho. Vou deixar aqui o meu agradecimento a vocês cinco, vocês são demais. Se você quiser ouvir seu nome aqui no nosso vídeo, se você quiser dar mais força para o nosso trabalho, sejam amigóvis, que o link está na descrição. E outra coisa também, que os primeiros amigóvis, as primeiras pessoas a se tornarem amigóvis, vão ganhar grátis uma cópia, um exemplar do meu livro. Então, ó, maravilha, vale a pena. E o que é o hipotireoidismo? Primeiro eu tenho que falar sobre a glândula tireoide. Tireoide é uma glândula em forma de borboleta, na parte inferior do pescoço, logo abaixo do pomo de Adão. E a tireoide é a única glândula que absorve e retém o iodo. Os hormônios produzidos pela tireoide, T3 e T4, têm um enorme impacto na saúde. Eles viajam pela corrente sanguínea e afetam quase todas as partes do seu corpo, desde o coração, cérebro, até os músculos e a pele. E ela é responsável, a tireoide é responsável, por mais funções no seu corpo do que você pode imaginar, começando com o seu metabolismo. E como ela controla o metabolismo, é também um aquecedor do nosso corpo, sendo que a hipófise é o termostato. Além disso, a tireoide tem um papel crítico na gravidez e no desenvolvimento do bebê também. Quando sua tireoide não funciona corretamente, pode causar uma série de sintomas. Nós temos várias doenças da tireoide, mas o hipotireoidismo, que vamos falar aqui, e o hipertireoidismo, são os dois problemas mais comuns. E o que é, então, finalmente, o que é o hipotireoidismo? Hipotireoidismo significa que você tem uma tireoide hipoativa, que não consegue, por algum motivo, produzir hormônios suficientes para manter o corpo funcionando da forma que ele deveria. Se você não tiver hormônio tireoidiano suficiente, os processos do seu corpo ficarão mais lentos. É como quando você baixa o volume do som. Baixando o volume, o seu corpo vai produzir menos energia e o seu metabolismo vai ficar mais devagar. E quais são os sintomas de hipotireoidismo? O hipotireoidismo pode não causar sintomas perceptíveis nos estágios iniciais. E é exatamente por isso que tem tanta gente que não tem o diagnóstico. E muitas vezes, os sintomas de hipotireoidismo podem passar despercebidos. Uma vez que são graduais e também inespecíficos. O que é inespecífico? É algo que pode ser visto em muitas outras condições. E outro motivo também é que muitas vezes as pessoas também atribuem os sinais e sintomas do hipotireoidismo ao envelhecimento. E quais são esses sinais e sintomas? Pega papel e caneta, porque a lista é bem extensa. Vamos lá. Fadiga, maior sensibilidade ao frio, já que a tireoide é uma espécie de fornalha, constipação, prisão de ventre, pele seca, ganho de peso. Então, quem tem hipotireoidismo pode ganhar peso, mas a relação da doença com a obesidade é pequena. Você vai ganhar 2, 3 quilos e, geralmente, esse peso que ganha é de retenção líquida. Ou seja, aquela pessoa que ganhou 20 quilos, muito provavelmente, a culpa não é só do hipotireoidismo, e sim, provavelmente, de um estilo de vida pouco saudável. Outros sinais e sintomas são rosto inchado, rouquidão, fraqueza muscular, níveis elevados de colesterol no sangue, dores musculares, rigidez nas articulações, períodos menstruais intensos ou irregulares, queda de cabelo, cabelo ralo, frequência cardíaca lenta, que a gente chama de bradicardia, problemas de memória, síndrome do túnel do carpo, que é formigamento nas mãos, que a gente já falou aqui. Então, se você sentir qualquer um desses sinais e sintomas, marque uma consulta com o seu médico para poder investigar melhor o que está acontecendo. E, mais uma vez, é importante observar que esses sinais e sintomas são inespecíficos e podem ser causados por outras condições médicas. O hipotireoidismo também pode afetar crianças e adolescentes, e, geralmente, eles têm os mesmos sinais e sintomas que os adultos, mas também podem apresentar baixo crescimento, desenvolvimento atrasado dos dentes permanentes, puberdade atrasada, fraco rendimento escolar. E como que a gente diagnostica o hipotireoidismo? Através de exames de sangue. Existem dois exames de sangue usados no diagnóstico dessa doença. O principal é o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, e quem produz esse hormônio é a hipófise. Se ele estiver alto, significa que a hipófise está tentando acelerar essa tireoide, mostrando que ela não está funcionando corretamente. E o outro hormônio que a gente usa para o diagnóstico do hipotireoidismo é o T4 livre. Então, é o T4 que está lá solto no sangue e pode entrar nas células. Então, a gente pede o TSH e pede também o T4 livre. Geralmente, os médicos pedem TSH e T4 livre juntos. Porém, os livros de medicina falam para primeiro pedir o TSH, e uma vez o TSH vindo alterado, no caso aumentado, aí sim pedir o T4 livre. Mas, às vezes, quando já tem uma suspeita diagnóstica muito forte, o médico, o profissional, já pede os dois para evitar de furar a pessoa duas vezes, e também dar o diagnóstico mais rápido, e dando o diagnóstico mais rápido, iniciar também o tratamento. Então, se o tal T4 livre estiver baixo, significa que a tireoide não está conseguindo produzir as quantidades ideais desse hormônio. E quando tem os anticorpos elevados? Os anticorpos elevados podem não significar nada. As pessoas podem ficar 20 anos com anticorpos elevados e, mesmo assim, não ter hipotireoidismo. Então, o que a gente precisa ficar de olho mesmo é o TSH e também o T4 livre. Quais são as causas do hipotireoidismo? Pode ser causado por uma série de fatores. A causa mais comum é uma doença chamada tireoidite de Hashimoto. Tem muita gente que me pergunta aqui sobre essa doença. Então, ela é a principal causa de hipotireoidismo, principalmente em mulheres. As doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, ocorrem quando o seu sistema imunológico produz anticorpos que atacam os seus próprios tecidos. Então, o seu próprio corpo ataca a sua tireoide, causando o hipotireoidismo. Outra causa pode ser também o tratamento do hipertireoidismo. Pessoas com hipertireoidismo geralmente são tratadas com iodo radioativo ou com medicamentos antitireoidianos, com o objetivo de fazer com que a função tireoidiana volte ao normal. Mas, às vezes, corrigir o hipertireoidismo pode acabar produzindo o hipotireoidismo. Outra causa possível é a cirurgia da tireoide ou alguma radioterapia para tratar algum tumor de cabeça, pescoço ou linfoma. Também pode ser causada por medicamentos, como a amiodarona e o lítio. E com menos frequência, o hipotireoidismo pode resultar de uma das seguintes doenças. Doença congênita. Quando alguns bebês nascem com uma glândula tireoide defeituosa ou sem glândula tireoide, isso tem que ser tratado imediatamente para não ter o que a gente chama de cretinismo, que é um problema de desenvolvimento, desordem hipofisária, quando a hipófise não produz TSH suficiente. Outra causa, bastante comum também em alguns locais, é a deficiência de iodo e é exatamente por isso que o nosso sal é iodado. E quais são as complicações do hipotireoidismo? Se ele não for tratado, o hipotireoidismo pode levar a uma série de problemas de saúde mais graves. Primeiro é o bócio, que é a estimulação constante da tireoide para liberar mais hormônios e aí aumenta o tamanho da glândula, a pessoa fica com um papão assim gigante. Problemas cardíacos. O hipotireoidismo também está associado a um risco aumentado de doença cardíaca e insuficiência cardíaca. Principalmente porque aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, e a pessoa acaba ficando mais letárgica, mais lenta e aí não faz a atividade física ideal. Problemas de tireoide também podem causar depressão. Tanto que quando a pessoa vai fazer o diagnóstico de depressão, muitas vezes o médico acha que é o caso de pedir um exame da tireoide para excluir a possibilidade de hipotireoidismo. Outra doença, neuropatia periférica. Pode causar danos aos nervos periféricos, dando dor, dormência, queimação nos pés e formigamento. Quinto problema que a falta de tratamento pode causar é o mixedema. Uma condição rara e com risco de vida, as pessoas têm intolerância ao frio, também ficam com sonolência, letargia profunda e até mesmo inconsciência. O coma, mixedematoso, pode ser desencadeado por sedativos, infecção ou outro estresse no corpo. Se você tiver sinais ou sintomas de mixedema, precisará de tratamento médico de emergência imediatamente. Outra possível complicação é a infertilidade, visto que baixos hormônios tireoideanos podem interferir na ovulação, e isso obviamente vai prejudicar a fertilidade. E como tratar o hipotireoidismo? Não existe um tratamento natural, um chá, ou então uma fruta, ou então algum alimento que faça com que você se cure do hipotireoidismo naturalmente. O tratamento é através da reposição do hormônio, a levotiroxina, que é dado até pelo SUS gratuitamente. A levotiroxina, provavelmente, seu médico vai recomendar que você tome em jejum e com água pelo menos 30 minutos antes de comer algo. E por que será, afinal de contas, que uma em cada quatro pessoas que sabem que têm hipotireoidismo não tratam corretamente? Olha, aí são vários motivos. Eu acho que falta uma comunicação melhor entre o médico e o paciente. Eu acho que às vezes o médico tem dificuldade de se fazer entender pelo paciente, tem uma dificuldade de usar uma linguagem que seja compreensível para a maior parte das pessoas, e isso prejudica o entendimento do paciente. Uma vez o paciente não entendendo muito bem o que ele precisa fazer, ele não faz. Então, tem aquela história, na maior parte das vezes, o problema não é de quem não está entendendo, o problema é de quem não está sabendo explicar. Então, o principal é o médico profissional de saúde, seja ele médico, seja ele enfermeiro, que esteja atendendo aquele paciente, ele saiba explicar, saiba colocar bem as palavras e mostrar que tratar o hipotireoidismo é a melhor opção na maior parte dos casos. Eu sei que muitas vezes os médicos do sistema público, do SUS, são apressados, tem muito problema, tem que fazer tudo muito corrido, às vezes tem outras prioridades também, mas fica tranquilo que eu vou cumprir esse papel, beleza? Matei no peito, joguei no chão, distribuí o jogo, saí jogando, eu vou traduzir a medicina para você e fazer com que todo mundo entenda, tenho certeza aqui que eu uso uma linguagem bastante acessível. Conta comigo, beleza? E aí, gostou desse vídeo? Aprendeu sobre hipotireoidismo? Então, não deixe de compartilhar, porque vai que alguém que não sabe que tem hipotireoidismo vê esse vídeo, vê essa aula e aí descobre, trata e fica com a vida melhor. E aí, vou mostrar onde eu estou, tá bom? Eu já adianto que eu estou na região Nordeste, eu estou aqui no Nordeste, na Bahia. É bom Bahia, né? Aí, hoje não está muito sol, está nublado, a temperatura está boa. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, desejo a você e a sua família muita paz, muita saúde, muita felicidade, tudo de bom para vocês, pode contar comigo, pode contar com a gente. Gente, eu vim aqui tirar umas ferezinhas, dar uma desligada do mundo, meu celular quebrou, estou com o celular do meu amigo gravando esse vídeo aqui, mas eu não vou deixar de trabalhar, porque a minha missão, o meu propósito é levar informação de qualidade, em saúde, para você e não vai ser uma viagem, não vai ser um celular quebrado, que vão me impedir de cumprir com a minha missão. Tudo bem? Grande beijo para você e para sua família, continue assistindo aqui os vídeos do canal, seja um amigóvski e se prepara, porque daqui a pouquinho eu vou lançar o livro e está aqui, está ótimo, tenho certeza que você vai gostar muito. Grande beijo e fique bem, cuide-se bem e fique com a gente. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.